Meu bem eu te ligo Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos só eu e você Você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Eu sei cedo Ou sei que você nunca vai esquecer Eu sei que você nunca vai esquecer Mas eu sei que você nem prefer